Em Alvalade, tarde quente, 25 mil espectadores, goleada do Sporting, por número de escassos face ao domínio exercido pelos Leões, que viram a tarefa facilitada quando logo aos 13 minutos, Fortunato Azevedo expulsou o Hélder, por este ter agarrado Balakov. Exagero na decisão do árbitro. O resumo do jogo fica marcado pelos golos marcados e falhados pelo Sporting. Aos 26 minutos, belo passo de Figo, cadete sozinho fez o mais difícil, não marcar. Um minuto depois, de novo Figo a colocar em cadete, com o ponta de lança, a desperdiçar. Marinho, lateral direito do Sporting, em grande forma, bela exibição esta tarde, a colocar em cadete, que de cabeça remata à barra da baliza de Elísio. Finalmente, aos 35 minutos, o Sporting chega ao golo, trabalho de Iordanov já na área, do lado esquerdo, um cruzamento com conta, peso e medida e cadete já na pequena área, a fazer um zero. Três minutos depois, na sequência de um canto, cadete empurra Elísio, para dentro da baliza. Falta bem assinalada por Fortunato Azevedo. Última ocasião para o Sporting antes do intervalo. Cadete, após um livro de Balakov, de cabeça ao lado. Marinho toca ao que se percebe, sem intenção, no pé de apoio de Baltazar, por Trinato Azevedo, com um critério bem diferente do utilizado anteriormente. Entende intenção no derrubo, deveria ter mostrado o vermelho e não o amarelo. Na segunda parte, novo festival de perdidas do ataque do Sporting. Dois minutos, cadete. Camata de cabeça, a bola a subir demais. Em seguida, bom trabalho de Marinho na direita e Balakov arrematar com o pé direito, a bola a sair ao lado. Marinho, grande exibição esta tarde em Albalado. Onze minutos, livre, muito bem marcado por Balakov, bola na trave. Ressalto, mal aproveitado pelos atacantes reunidos. Dezesseis minutos, de novo Balakov a construir e cadete, de novo a falhar. Dois minutos depois, canto de Balakov, golo de cadete. Conta com a colaboração do guarda-redes Elísio. No minuto seguinte, o melhor golo da tarde, repara-se na primorosa execução de Yordanova. Um golo espetacular do dianteiro-unino, que vale a pena ver de novo. Apenas aos 38 minutos, o Sporting voltou a criar dificuldades às vezes do Torriense, mas cadete esteve de novo irreconhecível. Dois minutos depois, cadete redime-se e após um bom passo de litros que havia entrado para o lugar da Figo, faz o 4-0 com um belo golo. Mais por culpa do adversário, que não se viu esta tarde, do que por mérito próprio, o Sporting construiu um triunfo valioso.